Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves Neste vídeo vamos fazer um tutorial do Fusion 360 Uma simulação de movimento e também uma análise por elementos finitos Aqui nós temos o Fusion Então nós vamos criar um sketch neste plano Onde vamos desenhar uma linha aqui Vou desenhar uma linha qualquer Vou pegar aqui, Midpoint, ponto médio Seleciono a linha e faço a fixação do Midpoint na origem Vou começar a fazer o traçado a partir do comando de linha Observa que eu não vou aqui me preocupar inicialmente com as dimensões Aí depois a gente vai utilizando as cotas para poder fazer as restrições E também utilizar as restrições que estão disponíveis lá em cima Para poder fazer isso Então aqui eu já fechei o esboço À medida que você vai restringindo A sua linha vai ficando enegrecida Agora eu vou pegar Colocar aqui Selecionar D De Dimension Vou colocar aqui essa primeira dimensão Que é de 15 milímetros Observe que a linha já ficou Em negrito Vou utilizar aqui o colinear Para poder fazer com que este elemento Seja colinear com este elemento Isso é uma outra restrição Que o Fusion permite fazer Agora eu vou Trabalhar aqui com a letra D De Dimension Vou puxar essa outra cota aqui Que é uma cota de 20 milímetros Essa nossa linha aqui Total Ela vai ter 120 Agora eu tenho uma outra aqui Que é de 15 milímetros Essa outra aqui também Vai ser de 15 milímetros E essa outra vai ser de 20 milímetros Ele já vai se ajustando ali Vou fazer aqui uma restrição Com relação a este elemento aqui em cima Vou selecionar E aqui ela vai ter Uma distância de 25 Mesma coisa Eu posso utilizar a colinearidade Vem aqui ó Colinear Seleciono o primeiro Seleciono o segundo Vão ficar na mesma direção E vou pegar Fazer uma colinearidade Entre esta linha E esta linha Observe que todas elas Estão alinhadas Todo o perfil Está enegrecido Quer dizer que ele está todo fechado Vou finalizar este sketch E para a extrusão Ou eu venho aqui Seleciono o extrude Vou selecionar aqui All Para ele poder Colocar a dimensão Para o corpo todo Vou utilizar uma simetria E essa simetria Conforme eu abrir Para o lado Negativo de Y Ele também vai Para o lado positivo de Y Então aqui eu vou colocar Uma distância de 50 milímetros Para este elemento Então aqui nós já temos aí O primeiro corpo Para a nossa montagem Vou criar um novo sketch Vou utilizar este plano aqui Novamente E vou desenhar um perfil Para poder encaixar aqui dentro Como que eu vou fazer este perfil Pego lá L Ou faço a seleção Pula ali né Vou selecionar Vou aproximar aqui Para poder fazer uma seleção Mais precisa Vou selecionar este ponto E vou desenhar aqui O outro elemento Que vai compor a nossa montagem Então aqui Estou fechando aqui o elemento Depois é uma questão de ajustar O que nós vamos ter aí No nosso esboço E aqui Nós temos o elemento fechado Vou começar a trabalhar Com as dimensões Então A primeira dimensão Aqui em cima Ela vai ter 15 milímetros Essa outra dimensão Essa outra dimensão Total Aqui vai ser de 35 Só vou observar aqui Qual que é a distância Que nós temos entre Este elemento Eu vou pegar aqui Este ponto Em relação a este ponto Vamos ver a dimensão Que nós temos ali Selecionando Estes dois elementos E aqui nós vamos Colocar Um valor de 5 milímetros Então Fizemos As restrições E agora a gente pode Trabalhar com As colinearidades Também Aqui em cima Nós temos aí 80 milímetros Então Não precisaria Trabalhar com Colinearidade Se for o caso Colinear Seleciona a linha Seleciona a linha Do outro elemento Pode ver que ele já Fechou aqui Desse lado Também E nós temos aí O nosso Segundo elemento Feito Já modelado Vou mudar a vista Aqui Para poder Observar melhor E vou fazer Uma extrusão Aqui também Para ele Extrude Vou trabalhar Aqui All Simétrico Ao plano Onde eu vou Colocar aqui 20 20 milímetros Ao invés De trabalhar Com um novo Corpo Ou um novo Componente Ou melhor Ao invés De trabalhar Com um novo Componente Eu vou selecionar Aqui um novo Corpo Então No novo corpo Dou um ok E nós temos aí Os dois elementos Modelados Porém Precisamos executar A montagem deles E aqui a gente vai Na árvore Para poder fazer A modificação Desses elementos Seleciono o body Botão direito Create components From bodies Então ele já criou Então ele já criou Um componente Que seria Essa peça Aqui Que está solta Faça a mesma coisa Para o outro corpo Botão direito Create component From bodies Nós temos aqui A outra peça Que foram geradas Que foram geradas A partir dos corpos Que você criou Vou pegar A primeira peça E vou fazer Uma fixação Dessa primeira peça Então eu posso Até voltar aqui Com relação A posicionamento E vou Deixar aqui Novamente Create component From bodies E vou pegar Essa peça E vou fazer Uma fixação Então No componente Um Que seria Esse elemento Botão direito Ground Ele vai perguntar Se você quer Salvar Essa posição Só dá um Continue E está Feito aí A restrição Observa que Essa peça Está solta E essa peça Está fixa Agora Olhando aqui Em cima Nós já vamos Ver que existe Um simbolozinho Aqui ó De montagem Vamos aqui No assembly Procurar ali O joint No joint Eu vou fazer A seleção Desta linha Em relação A esta linha Ele já faz Ali A aproximação Eu vou Deslocar Esse elemento Vou colocar Aqui na vista Frontal Para poder Ver melhor E essa distância Aqui Ela vai ter Que ser De 5 milímetros Então Vamos mexer Aqui Com a distância De 5 milímetros Exatamente A condição Que nós tínhamos No nosso Desenho Dou um ok E nós Temos aí Uma montagem Realizada Porém Não tem Movimento Esse cara E aí Eu vou olhar Aqui em Joints Vou observar Que ele está Como rígido Botão direito Edit Joint Nós podemos Fazer o deslocamento Através do que? Motion Aqui Position E aqui Motion Nós vamos procurar Essa condição Condição de Slider Só que ele está Fazendo um Slider Aí E a gente vai Modificar Esse Slider De acordo Com o eixo Que você seleciona Então No caso Aqui Nós estamos Selecionando O eixo Y E aqui Nós podemos Simular E animar Esse deslocamento Dou um ok Vou alterar Agora aqui Na árvore Slider E aí Eu ponho Um mínimo E um máximo No caso O mínimo Aqui Ele está Nessa condição Conforme você Deslocar Aqui Só para poder Ver A distância Que ele fica Colocando 10 milímetros Ele desloca 10 Para mínimo Eu quero Que ele fique Preso A essa face E eu quero Que ele desloque Até o outro lado Se eu colocar Aqui 100 milímetros Que eu comprimento Todo da outra peça Pode ver Que essa face Ele conta Como referência Então quer dizer Que não vai poder Ser utilizada Essa dimensão 80 milímetros Ele também Observa Que ele está Aqui Com essa distância Então Pela dimensão Que nós colocamos Esse elemento Teria que ser 60 milímetros E a gente pode Fazer uma animação Para poder ver O deslocamento Aí Do nosso Do nosso elemento Em cima Do que foi Colocado Para poder Animar Dar um ok E agora Eu posso salvar Aqui Como Colocar Mudar os nomes Aqui primeiro Pegar aqui Os elementos Que eu criei Que aqui eu tenho Esse primeiro corpo Aqui eu tenho Esse segundo corpo Então eu posso Dar nomes Aqui para eles Onde o componente 1 Eu vou escrever Aqui Que ele é a base E o componente 2 Vai ser a nossa Corrediça Então Está aí feito Se você mexer Aqui A simulação Em termos de movimento Já está caracterizada Agora nós podemos Fazer A nossa simulação Então eu vou Salvar Esse arquivo Vou dar um nome Aí Para poder Colocar Na nossa pasta Vou dar um nome De Vou pegar aqui Base Móvel Salvei ali O elemento Vou sair aqui Da bancada Design Vou para a bancada De simulação Na bancada De simulação Eu posso fazer O meu estudo Estático Aí O estudo Que nós já vimos Num outro vídeo Eu posso aqui Fazer uma simulação Em duas condições A avaliar O que vai acontecer Quando esse elemento Receber um esforço Aqui Nessa face Então Vou pegar aqui Fazer uma seleção De materiais Então a nossa base Eu vou colocar ali Como sendo Uma base De aço Vou escolher aqui Uma base De aço 1015 Aqui ó Steelwise 1015 1015 E esse elemento Da parte superior Eu vou escolher ali Um Como se fosse Um polímero Vou pegar aqui Um Cadê? Um ABS Então vou pegar aqui O ABS Se eu quiser ver As propriedades Ela está disponível Aqui ó Então aqui tem Todas as propriedades Desse material Tensão de escoamento De 20 MPa Quer dizer Qualquer Valor acima disso Ele vai ter um problema Ele tem Em relação ao escoamento E aqui No aço As propriedades Para o aço Ele está ali Com uma tensão De escoamento De 285 MPa Vou dar um ok Então os dois elementos Já foram selecionados Vou criar aqui Uma restrição Que eu vou Apoiar Este Elemento Pela base Que seria O corpo Inferior Vou aplicar Uma carga Nessa superfície E essa carga Eu vou utilizar Como se fosse Uma pressão Eu vou colocar Aqui uma pressão Sobre essa face De 5 MPa Uma pressão Até que Considerável Só para a gente Poder ver Como é que vai funcionar Preciso Definir contatos Então eu venho Aqui em Contacts Automático Contacts Todo Elemento Que tiver Ali no máximo Uma folga De 0.1 Ele vai Entender Que existe Um contato Então Abaixo disso Ele enxerga Que é um contato Que existe Entre as peças Então ele já Fez ali A restrição Observa Que ele não Aculsou Nenhum problema Aqui Venho Na geração De malha Ele vai Gerar a malha Para os dois Para os dois Componentes Quebrou Todos Os elementos Aí E vamos Fazer a simulação Vou usar Aqui a local Se você tiver Uma condição Onde a máquina Tem algum problema Trabalha na nuvem Sem problema nenhum Eu vou usar Aqui na local Vou pedir Para ele resolver Esse caso Para nós Aí Ele vai Começar A resolver Caso Relativamente Simples E já vai Trazer os resultados Para nós Então Aqui ele já Aponta Que tem uma falha Ali Não chega a ser Especificamente Uma falha Mas ele diz Que tem um Fator de segurança De 1.78 De acordo Com o critério Que ele utiliza Ele considera Aí Uns elementos Na faixa Amarela Como sendo Elementos De falha Ou Uma possível Falha Aqui Faixa vermelha Que está falhando Mesmo Atingiu A tensão De escoamento Então Aqui ele considera Um coeficiente de segurança Entre 1 e 3 Ele considera Que é uma região Perigosa Se eu alterar Aqui Vamos procurar Tensão Observa Que essa peça Que é a peça De ABS Ela tem 37.36 Sendo que Nós vimos Na condição Do material Estaria em torno De 20 a 25 Não me recordo Direito Mas Pode ver Que essa tensão Está bem Acima Daquele valor Aqui Nós podemos Ver o deslocamento Lembrando Que o deslocamento Que ele mostra Aqui É um deslocamento Exagerado Para você Ver ali Em uma condição Melhor Se altera Isso daqui Para essa condição Ele vai te mostrar Um deslocamento Mais próximo Do que seja A realidade Então aqui Está sofrendo Um deslocamento De 12 centésimos De 12.36 Centésimos De milímetro E a gente Pode observar Aqui pela frente E fazer Uma simulação Uma animação Na realidade De como Tensão E vou fazer A mesma coisa Vou vir aqui Animate Já tenho Os 30 quadros E vou dar Um ok Para ele poder Mostrar ali Qual o comportamento Observa que as regiões De contato São as regiões Ali onde As tensões Acabam Tendo os valores Diferenciados Pode ver que aqui Também está atuando Com esses valores De tensão E também Você pode avaliar O coeficiente de segurança Em termos de falha Quer dizer que aqui É uma região Propensa a falhar Bem na região Que está em contato Aqui Os dois corpos O corpo de aço Com o corpo de ABS Então Mais uma simulação Aqui para a gente Poder ver Vou dar um Um play E a gente vai poder Observar Essa condição Na falha Então Regiões de falha São aquelas regiões Que estão em contato O ABS E o aço Você pode também Avaliar as reações Forças de reação Ele coloca ali Como Vamos colocar aqui Para a gente poder ver Um play Ele não está trazendo o valor Ele não está trazendo o valor Ou está Está assim Aqui 400 De novo Vai chegar em 400 515 newton Tem uma reação Vamos mudar a vista Aqui para poder ver O comportamento Região que está recebendo Esforço Com relação a reação As forças de reação Para essa carga Temos a deformação Nós podemos também Observar aqui Características de deformação Posso ver aqui Também Na simulação E A pressão de contato Também a gente consegue Simular aqui A pressão Que existe No contato Entre elas Vou criar aqui Esse animate E vou fazer Essa verificação Também Em termos de Pressão De contato Você pode simular Com força Você pode simular Com pressão Força remota Em outros vídeos A gente vai poder Mostrar isso daí Fica aí Mais um vídeo Desse tutorial Do Fusion Para Parte de modelagem Onde mostrei Como fazer A parte de movimento E também Com a parte De elementos finitos Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou Faz a inscrição No canal Deixe o seu like E ative as notificações Para os próximos vídeos E até o próximo vídeo